É inacreditável que em pleno 2017, um imbecil de um juiz me concede uma liminar que autoriza a cura gay. Que isso é um absurdo, né? Que a gente tá retrocedendo há anos e ainda tem muita gente que tá achando ruim a gente reclamar. Tô vendo muitos comentários de pessoas héteros falando Nossa, quanto mimimi pra isso nem é uma obrigação. Os psicólogos não estão sendo obrigados a tratar homossexuais como doença, só alguns e não sei o que, não interessa se não é uma obrigação. A partir do momento que libera pra quem quiser, pro psicólogo ter a livre escolha, tá errado. Primeiro que não faz sentido nenhum, não faz sentido o psicólogo poder escolher se é doença ou se não é doença. É a mesma coisa que um médico ter o direito de escolher se câncer é uma doença ou não é. Ah, hoje eu não quero curar o câncer. Hoje eu acho que não tem problema. Ah, hoje... Hoje é câncer. Se você for seguir essa linha de raciocínio, você já vê a burrice, a imbecilidade que é isso. Segundo, sabe qual o maior problema em tudo isso? Porque isso não vai me afetar. Uma lésbica que já é assumida, tem uma família que já aceita que tá tudo certo. Não vai afetar aos gays que já são bem resolvidos com si mesmo e com os outros. Isso vai afetar o LGBT que não tem a família pra apoiar, que tá fodido de sozinho e que os pais vão colocar ele num psicólogo à força. E ele vai chegar nesse psicólogo e em vez de eu entender que ele é uma pessoa normal, que apenas é um mundo que é preconceituoso, que não tem nada de errado com ele. O cara, que é o psicólogo de má fé, vai ainda colocar mais coisa na cabeça dele de que ele tá errado e de que isso é um problema e que ele tá doente e que ele tem que reverter e voltar a ser hétero. Ah, mas tem gente que quer se curar. Tem gays que procuram psicólogos para voltar a ser hétero. Esses gays realmente precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda pra entender que o que eles são não é errado. Que o que eles são não tem problema nenhum. Que a sexualidade deles não interfere em nada na vida de ninguém. E que eles podem ser livremente o que eles são, que não tem problema nenhum. É dessa ajuda que eles precisam. E não de alguém dizendo que realmente eles estão com problema, de que realmente eles precisam ser curados. Sabe por quê? Não se cura aquilo que não é doença. Não se cura aquilo que não é um problema. Então, essa cura, ela não existe. O que pode acontecer é o psicólogo que sabe, que entende, que estudou a mente, persuadir a pessoa pra ela tentar achar que é hétero. Sendo que ninguém escolhe aquilo que a gente gosta ou que não gosta. Só se o cara fizer uma lavagem cerebral muito pesada na pessoa, e por indução e sabotagem da mente, colocar isso na cabeça da pessoa. O que eu acho, no mínimo, bizarro. Se você não consegue entender isso que eu tô falando, é só você imaginar... É a mesma coisa que um cara hétero chegar num psicólogo e falar assim, olha doutor, por favor, eu não quero mais ser hétero. Não quero mais, eu acho que isso não tá certo pra mim. Por favor, me faz gostar de piroca. Vocês realmente acham que isso vai funcionar? Vocês realmente acham que isso é sensato? Que isso é ok? Eu peguei aqui um trechinho, um trechinho mínimo pra vocês. Para o Conselho Federal de Psicologia, terapias de reversão sexual representam uma violação dos direitos humanos e não tem qualquer embasamento científico. Isso significa o quê? Que o próprio Conselho Federal de Psicologia não aprova isso, que eles mesmos acham errados, que recebem denúncias de profissionais que tratam ainda a homossexualidade como doença. Se eles que estudam há anos a psicologia acham errado, o que que vem o retardado de um juiz? E simplesmente assina um papel e fala que isso é liberado. Vocês têm noção da gravidade que isso significa? Não só por esse fato, mas pensa que qualquer pessoa, a qualquer momento, pode pegar a lei e falar, olha, hoje eu quero isso. E mudar. É a mesma coisa você pensar de um juiz Zé Ruela, do nada, vir e falar assim, olha gente, eu não acho que depressão é uma coisa que tem que ser tratada, eu acho que é frescura. Então aqui ó, eliminar que eu não permito mais a depressão ser tratada. É a mesma coisa, é um cara retardado que vem de um outro segmento, querer botar o dedo em coisa que não é estudo dele, em coisa que não é da área dele, em coisa que ele não entende, que é só uma opinião idiota, uma opinião burra. É a mesma coisa, vir um retardado e querer dizer que é liberado pra quem quiser tratar a homossexualidade como doença. Eu acho muito engraçado que toda vez que acontece alguma merda no mundo LGBT, tem muito hétero que fica putinho, fica revoltado, porque a gente se revolta. Vocês querem o quê? Que a gente, além de passar anos e anos sofrendo preconceitos todo dia, vendo gente morrer, gente sendo espancada, gente se fudendo por causa disso, galera sendo expulsa de casa, não tendo ninguém, sendo abandonada, vocês querem que a gente, com toda essa realidade, que a gente veja essas coisas e não fale nada, e fica quietinho? Pelo amor de Deus, só pode ser brincadeira, né? Vocês deviam estar revoltados também, porque, tudo bem, a causa pode não ter nada a ver com vocês, só que é o seguinte, é a mesma coisa que o próprio cara do Conselho Federal de Psicologia falou, é a justiça perdendo tempo, a galera perdendo energia por uma luta de uma coisa idiota, que já devia ser simples, em vez de focar nos reais problemas que a gente tem no Brasil, né? Porque tem vários pra gente resolver. E não, enquanto isso, tá lá o retardado do juiz, resolvendo que homossexualidade pode ser tratada como doença pra quem... Com isso que vocês deviam estar revoltados, com o filho da puta, que em vez de estar trabalhando em prol de algo decente no Brasil, tá fazendo merda. Bom, pelo menos a boa notícia é que o próprio Conselho Federal de Psicologia tá correndo atrás disso aí, pra recorrer a essa parada ridícula, e eu espero muito, que com todo esse movimento da galera, que isso volte atrás, e que isso não vingue de verdade. Então é isso, fica aqui meu vídeo, porque com certeza eu não ia ficar quieto em relação a isso, a gente não pode realmente, não interessa qual é o tamanho da sua luta, você tem que lutar por ela, porque se você não lutar, não vai ter outra pessoa que vai fazer isso por você, tá? Então compartilha esse vídeo, que vai ajudar bastante, e se inscreva no canal também, se você não é inscrito, beleza? Então tá bom. Um beijo, e até o próximo diário.